Estamos de volta com o programa na mira, o programa que é porrada de audiência. E olha só meu povo, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você sabe que Manaus vai fazer 350 anos nesse próximo mês de outubro e a TV em Tempo organizou algo pra que você possa participar. Porque além de reportagens especiais e também comentários de especialistas sobre aquilo que acontece na nossa capital, você também faz parte dessa história e nós queremos convidar você. Como é que você vai participar? Gravando um vídeo com a hashtag Manaus do meu futuro, não é isso? É o Manaus do meu futuro? Você vai dizer qual é o seu nome, qual o seu bairro e o que você espera da nossa Manaus. Qual é a Manaus que você quer? Aí faça como essa pessoa que enviou o vídeo dela pra cá. Roda o VT. A Manaus do meu futuro é com mais segurança, com mais educação e sempre Deus no centro de todas as coisas, né? Aí nós seremos muito mais felizes. E que Deus venha abençoar esses governantes para que possam nos oferecer o melhor, tá? Que nós precisamos... Manaus é linda, tem tudo de bom. O Amazonas é maravilhoso. Eu amo Manaus. Eu sou cearense, mas amo Manaus. Então eu desejo uma cidade de primeiro mundo para Manaus. Você tá vendo aí? Então faça que nem essa senhora que desejou uma Manaus bem melhor, uma Manaus de primeiro mundo, né? Então você vai fazer o seguinte, você vai gravar o seu vídeo com seu celular deitadinho, tá certo? Pode ser vídeo ou selfie, você pode pedir para qualquer outra pessoa gravar também. Você vai fazer o seguinte, ó. Pega a câmera aqui do celular, né? Inverte aqui, ó. E coloca aqui, ó. Eu sou o Luiz Rodrigues, moro na Cidade Nova, em uma Manaus que eu quero. É uma Manaus cheia de árvores, para a gente respirar mais ar puro. Aí manda para cá. O seu vídeo pode sair durante toda a programação. No programa 6 horas, na Mira, no Agora, no jornal, em tempo SBT. É SBT Amazônia, meu povo. Tá certo, né? E manda para cá e homenageia a cidade em qual você mora. Tá certo? Então, olha só, minha gente, vamos de informação. Uma criança de 10 anos foi trancada para fora de casa por 5 horas, enquanto os pais, ó, estavam entornando, ó. Pá, pá, pá. E aí, isso tudo no cais da cidade. Estavam bebendo lá no cais da cidade, né? O conselheiro tutelar, ao conseguir entrar na casa, encontrou uma menina de 13 anos sofrendo abuso sexual pelo filho do padrasto, que tem 19 anos. Isso tudo você vai ver a partir de agora, aqui na... Ah, é? É, eu vi o Marcelo Bezerra, minha diretora. Não estava lindo na cabeça. Olha aí, diretamente de Manacapuru, Marcelo Bezerra, conta pra gente essa história aí, meu amigo. Bom dia, Luiz. Nós estamos diretamente aqui do centro da cidade de Manacapuru pra falar desse assunto, desse caso que está repercutindo os quatro cantos da cidade, a princesinha do Solimões. Pois é. Esse caso aconteceu por volta de 21 horas de sexta-feira. Foi tudo que começou dessa forma. Uma criança de 10 anos foi abandonada pelos pais, né? Eles vieram pra cá, pro centro da cidade, sabe pra quê? Pra encher a cara. Isso mesmo. Ele veio pra encher a cara e deixou a criança lá. Então, o que aconteceu? Quando foi por volta de uma hora da manhã, desse sábado, a criança percebeu que os pais não voltaram. Então, procurou a ajuda da vizinha. Então, a vizinha ligou para o conselho tutelar. O conselho tutelar acionou os policiais do nono batalhão e foram até a residência. Chegando na residência, a criança informou que os pais estavam aqui realmente no centro bebendo. Então, a criança entrou na viatura junto com o conselheiro tutelar. prendeu o casal, os pais da criança e voltaram para a residência. E ao chegar na residência, olha a surpresa, Luiz. O jovem de 19 anos estava cometendo um estupro. Isso mesmo. Estava pegando um adolescente de 13 anos de idade. Isso mesmo. Eles foram conduzidos para a delegacia regional do município. E o casal foi liberado, mas vai responder. O abandono de capaia da criança e os jovens de 19 anos vai responder por estupros de vulnerável. Eu volto com você aí no estudo ruim. Obrigado aí, Marcelo Bezerra, pelas informações. Que situação, minha gente? Faz o seguinte. Prende o pai, prende o padrasto, prende a mãe e prende esse vagabundo. Né? Porque vai deixar impune, vai deixar passar, mas casos como esse vão aparecer. É isso que acontece, minha gente. O camarada vê que não vai ser preso, né? Percebe que não vai acontecer nada com ele. E aí o pessoal fica ouvindo isso e diz, ah, eu vou lá fazer também. Ah, não vai ser preso, eu vou lá fazer também. Prende os pais por abandono de incapaz e porque em vez de estar cuidando da filha, né? Ficam entornando outras ali. Tá certo? E prende esse vagabundo. 19 anos, a legislação não permite que desde o 18º camarada pode ser preso. Por que ele tá solto ainda? Coloca atrás das grátis vagabundo. Né? Mas não adianta só isso. O que tem que acontecer também é o atendimento a essa adolescente, né? O acompanhamento psicológico, né? Esse tratamento tem que ser oferecido pra que ela possa conseguir, conseguir tentar voltar a viver sem essas sombras, né? De tudo que aconteceu nessa época aí, né? Porque, minha gente, infelizmente é isso que acontece. As pessoas acham que resolvendo, resolve prendendo camarada, resolve prendendo o autor do estupro. Não, minha gente. Não resolve ir prendendo camarada, não. Né? A criança, ela cresce com esse psicológico abalado, né? Com a sua mente toda bagunçada. E o pior, a mãe e o padrasto estavam entornando no momento que devia cuidar da filha, no momento que devia cuidar da jovem. É isso que tá acontecendo. Eu tenho certeza que esse daí não é o único caso que acontece aqui no Amazonas. E a gente precisa desse trabalho dos conselheiros tutelares, mas principalmente que você, vizinho, que conhece uma história parecida, que sabe o que tá acontecendo, diz com alguém aí próximo da sua casa, denuncie também. Denuncie. Ah, mas eu não quero me meter nessa história, não. Tá certo, né? Quando acontecer com você, aí com certeza você vai começar a dar conta do tamanho do problema que tá acontecendo com a sociedade. Porque a sociedade tá cada vez mais doente, né? E isso não foi o único. Esse não foi o único caso. Porque um homem foi preso também no careiro castanho. Ele estuprava a própria filha de 12 anos de idade. Isso mesmo. O pai estuprava a própria filha de 12 anos de idade. Quem vai contar essa história aí pra gente é o Tassiso Leime, ao vivo, né? Pra falar sobre esse caso. Tassiso, conta pra gente como é que isso acontecia lá no careiro castanho. Olá, Luiz. Bom dia. Bom dia pra você que acompanha o programa Anamira. Olha só, esse caso, Luiz, foi exatamente assim. Ele foi descoberto depois que onde essa menina estudava, em uma escola estadual lá no município do careiro castanho, que fica a 88 quilômetros aqui da capital, lá nessa escola foi realizado uma palestra sobre abuso sexual. Durante essa palestra, a menina de 12 anos começou a chorar e ficou desesperada. Os professores ali do local, a psicóloga, também perceberam toda a situação e foram conversar com ela. Foi quando ela revelou que o pai, de 37 anos, a estuprava frequentemente. Ela revelou que o último abuso foi no último dia 12, agora, de setembro. Todo mundo ficou chocado ali na escola e o caso foi lá pra delegacia, lá pro 34º DIP, lá do careiro castanho. Depois disso, o delegado, ele solicitou o exame de conjunção carnal e constatou que esse estupro foi realmente, ele aconteceu. Depois disso, ele solicitou a prisão preventiva desse pai, que não sei se a gente pode chamar assim de pai, que tem 37 anos. Ele foi preso e ficou lá, negou toda a situação, mas não tem como negar, né? O exame de conjunção carnal revelou aí, constatou esse estupro. E olha só, a menina também chegou a alegar que já chegou a cortar o pulso duas vezes, tentando se matar por conta de toda essa situação, Luiz. Um caso realmente triste. Volto com você aos estúdios. Obrigado aí, Tarciso Lime, o garoto Peradec, né, aqui da nossa TV em Tempo. E olha só, minha gente, é por isso que a gente precisa falar sobre esse assunto. Nós estamos no setembro amarelo, não é isso? Setembro amarelo? Que trata sobre casos de suicídio, né, de pessoas que tentam tirar a própria vida, né, vale ressaltar que também entra nisso tudo a depressão, porque muitas das vezes é por conta da depressão que a pessoa tenta se matar e você muitas das vezes não sabe o porquê que seu filho está com comportamento estranho, que a sua filha está com comportamento estranho. Você chega muitas das vezes, vê o pulso do seu filho, da sua filha cortado, mas não tem ali, né, a vontade de entrar no assunto, de se envolver no dia a dia do seu filho. É por isso que a gente alerta, né, a criança ganha confiança para contar quando ela encontra no pai, encontra na mãe esse refúgio. Então vale a pena você ter relacionamento, construir relacionamento com seus filhos e filhas, para que esse tipo de coisa não possa acontecer, para que não seja necessário, né, a sua filha chegar numa escola e ter uma palestra como essa para tentar abrir a boca, né. É claro que é de suma importância a criança receber educação dentro de casa e receber atenção dentro de casa. Não é responsabilidade só do colégio, não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade dos amigos, na responsabilidade dos usuários de droga, que muitas das vezes a criança se refugia com esse tipo de situação. O pai, minha gente, o pai, o próprio pai estuprou a filha de 12 anos de idade. Aonde que nós estamos chegando? Olha o nível de doença que a sociedade está sofrendo, né, olha o nível. Que situação, minha gente, isso é inadmissível. O próprio pai, que as mãos sabem por dar carinho, por dar amor para a filha, por cuidar da filha, estava fazendo isso dentro de casa. Pelo amor de Deus, minha gente. E olha só, e neste último domingo, por volta das 10h30 da noite, a polícia prendeu, sabe quem? Um idoso de 65 anos, após tomar conhecimento que o mesmo teria estuprado, sabe quem? Uma criança de 11 anos de idade do sexo masculino. O caso aconteceu no bairro de Santo Antônio. Um homem, identificado como Apolônio Rodrigues Duarte, cometeu o abuso no momento em que a vítima, a criança, estava passando em frente à casa dele. O menino passou mal e chegou a vomitar. Aí o idoso viu aquela situação e ofereceu ajuda, né? Foi então que depois de tomar uma água, ter levado a criança até o banheiro para terminar de vomitar, né, bateu na cabeça deste miserável à vontade de cometer um abuso sexual. Ele levou a criança até o quarto dele e lá a estuprou. Minha gente, você sabe que a gente, você acha que a gente gosta de dar esse tipo de caso? Você acha que eu me sinto feliz em tentar mostrar esse tipo de caso? Minha gente, olha a situação, olha o nível. 65 anos esse miserável. Esse cavalo aqui, ó. É, 65 anos, estava belo esse cavalo, né? Estava bom de ter dado mais golpe aí nesse cavalo, para ver se ele ia correr ou não. Que situação, minha gente? Uma criança do sexo masculino, 11 anos, olha o nível de doença. Do sexo masculino, uma criança de 11 anos de idade, que estava passando mal. O vagabundo desse aproveita da fragilidade da pessoa, né? Meu Deus, gente. E olha, casos de estupro de vulnerável tem crescido aqui no Amazonas. Você sabe disso, a gente mostra diariamente. Os agressores ainda são, na maioria das vezes, familiares ou pessoas de confiança da vítima. E o que é pior, se torna cada vez mais comuns casos em que as mães são coniventes com as agressões. Você vai ver nessa matéria especial do Alex Costa, aqui na tela do Namira. O perigo está, muitas vezes, dentro de casa. Crianças são deixadas à própria sorte, sob a responsabilidade de pessoas vis e maliciosas. Um estudo realizado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, revela dados estarrecedores. 96% dos casos de estupro de menores de 14 anos foram causados por abusadores que compartilham laços sanguíneos ou que são de confiança da família da vítima. Casos ocultos, que destroem a vida de milhares de crianças em todo o país. Um dos casos mais recentes que deu entrada aqui na Delegacia Especializada na Proteção e Defesa da Criança e do Adolescente foi o de uma garota de 16 anos que era estuprada desde os 5 anos de idade. O agressor, o próprio padrasto, que fazia isso ameaçando a garota e escondido da família. Nesse tipo de caso, a identidade do suspeito não é revelada para preservar o sigilo da vítima. Na apresentação, o agressor agiu com frieza e negou todas as acusações. Bom, há cerca de seis meses a gente já está nessa investigação. Esse homem já tem uma condenação por um estupro de vulnerável, ele é reincidente, a pena dele foi de semiaberto e agora esse crime intrafamiliar que já vem acontecendo, um abuso crônico, nas palavras da vítima, desde os 5 anos de idade, ela sofre, infelizmente, com a negligência e a omissão da própria genitora que sempre se posicionou a favor do companheiro. É comum surgirem casos em que as mães são coniventes com as agressões. A corrente do mal se propaga principalmente por uma dependência financeira da família em relação ao agressor. O crime de estupro de vulnerável é punido na lei brasileira com 8 a 15 anos de cadeia, podendo ser agravado caso a violência chegue a provocar a morte da criança. Na realidade, a legislação vem esclarecer que qualquer tipo de relação sexual, consentido ou não, com menores de 14 anos, é considerado estupro. Então, a ideia de estupro de vulnerável é a vulnerabilidade que uma criança ou que um adolescente até os 14 anos tem em relação ao seu discernimento. Então, mesmo que se alegue, não, foi consentido, isso não é visto dessa maneira, é considerado realmente um estupro. Ter a coragem de denunciar é o início de uma libertação duradoura. Ser alerta e vigilante com os nossos filhos, um dever diário no seio de uma família. Que situação, né? Tem gente aí ligando pra gente, é, minha diretora? Tem? Então, vou atender antes de ir pro break. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Meu amigo, você já tá ao vivo, pode falar. Bom dia. O que eu quero enfatizar aqui é, enquanto não mudarem as leis, porque os próprios vereadores, a própria Constituição também, eu digo, e eu passo de frente com eles, que eles fazem essas leis pra preservar a identidade de esses filantras também, porque muitos deles precisam também crianças de menores, entendeu? Então, enquanto eles mudarem a lei, vai acontecer isso. Eu sou pai de duas meninas e o de um menino. Tenho a guarda dos meus filhos, sou hoje, vivo com uma outra mulher, a qual estou cinco anos com ela. Quando eu ouvi com ela, ela tinha uns outros filhos e tinha uma menina de quatro anos, que andava só de calcinha. Eu proibir, falei que a partir daquele momento ela tinha que andar com roupa, que ela era uma motinha e tudo mais. Então, eu sou indigno, entendeu? Porque eu sou pai, entendeu? E eu não admito. Isso eu falo pra minha família, não fia em ninguém. Porque a própria palavra de Deus fala que os nossos inimigos surgirem de dentro da nossa própria casa. Então, enquanto a gente não mudar a lei, enquanto a gente não mexer nessa Constituição, sempre vai estar acontecendo isso. Entendeu? Tá certo, meu amigo. Ricardinho, uma salve de palmas pra esse telespectador aí. Falou tudo, falou e disse. É dessa forma, meu amigo. É dessa forma, né? Então, olha só, porque você já imaginou o que o pai é capaz de fazer com uma pessoa que comete cibre de crime? Você não tem noção, né? Aí, é capaz de o pai ser preso, Daniel Barbosa. Porque defendeu o filho, né? Foi acertar as contas com o agressor, do que o agressor ir pra prisão. É isso, minha gente. Eu vou atender mais o telefonema de um camarada que mora lá no Santo Antônio e parece que conhece, né, esse agressor. Alô, bom dia. Alô. Alô, bom dia. Caiu, minha diretora, a ligação? Caiu? Tá bom, depois junta aí, tá? Depois junta pra gente sentar e entrar no ar de novo. Tá certo? Olha só, Manaus, meu futuro, é? Manaus, meu futuro ou intervalo? Me diz aí. Manaus, meu futuro ou intervalo? Manaus, Manaus. Vamos lá. Olha só, meu povo. Eu acabei de falar pra você como é que você faz pra participar, né, deste momento histórico. Sim, Manaus está interessada. Não interessada não, está interando, rapaz. Vai interar há 350 anos, né? Então, você pode participar dessa comemoração aqui, na tela da TV em Tempo. Além de matérias e reportagens, a gente quer que você possa participar e mande um vídeo mostrando qual é a Manaus que você quer para o seu futuro, como essa pessoa mandou aqui pra gente. Roda o BT. A Manaus do meu futuro é a cidade onde tem a melhoria no trânsito, no lazer, onde a infraestrutura também, ela venha ter mais, uma visão melhor pelos representantes da nossa cidade, né, do nosso estado. E essa é uma cidade, eu acho que seria ideal, né, para qualquer habitante, onde a segurança também entraria. A Manaus do meu futuro é a cidade onde tem a melhoria no trânsito, no trânsito ou 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 no trâ